Olá, bom dia. A situação da saúde pública em Iubajara, na Serra da Ibiapaba, está complicada. O Hospital Francisca Belarmina da Costa não oferece condições adequadas de atendimento. Isso sem contar que o centro cirúrgico da unidade foi fechado por falta de recursos. O problema é discutido regularmente na Câmara Municipal e os vereadores realizaram visita ao hospital para cobrar soluções. O mofo e a infiltração são apenas alguns dos vários problemas apontados pela comissão de vereadores que visitou a unidade de saúde. O estado de conservação do equipamento é de abandono. Instalações elétricas e hidráulicas de maneira inadequada, equipamentos enferrujados, piso, portas e janelas destruídas. O centro cirúrgico foi desativado. Na área externa, vários equipamentos abandonados, entre eles o consultório odontológico que não funciona mais aqui. Esta dona de casa lamenta a decadência do hospital. A gente é pobre, a gente não tem remédio para comprar. Como agora mesmo estou doente, posso fazer um dinheiro para mim fazer, aí vou procurar, mas tenho que pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar. Segundo os vereadores, o único hospital de Iubajara está assim há mais de três anos. E a situação se complicou ainda mais com o fechamento do único centro cirúrgico da cidade. Hoje um profissional de saúde não tem condição de exercer sua profissão lá dentro porque não tem equipamentos para que possa realizar os mínimos procedimentos possíveis para socorrer a vida do povo de Iubajara. O vereador chama a atenção para o risco de contaminação dos pacientes que são obrigados a frequentar locais insalubres como os corredores. O que ocorre é que os corredores estão todos emburacados, estão na terra mesmo, na areia. E o que é que acontece? Isso junta bactérias. O presidente da Câmara de Vereadores de Iubajara afirma que ações já foram realizadas no sentido de cobrar providências da atual gestão. Mas até o momento nenhuma delas foi atendida. A gente como parlamentar já vem há três anos cobrando, cobrando sessão por sessão, toda semana, todo dia a dia e nada de resposta positiva por parte do prefeito. A secretária de saúde de Iubajara alega a falta de recursos financeiros para realizar a reforma da unidade. A receita mensal de transferências federais para o bloco de média e alta complexidade, que é para o hospital, é de 100 mil reais. E só a folha de plantões médicos é em torno de 80 mil mês. Então só aí você vê que é insuficiente para pagamento. E aí para pagamento tem que ir recursos próprios. Então para realizar a reforma nós não vamos ter condição de fazer reformas. Nós estamos aguardando emendas parlamentares que sejam liberadas para que sejam realizadas essas reformas.